Música 10 e 5 17 graus Bom dia Tzau An Vamos para o pomar Gia botan da feira O que te enlera? Ah 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 Bye bye Feira de hoje Sábado tem bastante gente Se inscreva no canal 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 E chegamos E aí 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 Eu estou alimentando as galinhas 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 Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Tchau, 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 tá? A mamãe gordinha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Arranca a língua. Tchau, tchau. 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 Pronto, eu pudei ela mais ou menos assim O pé de goiaba Eu gosto de tirar as casquinhas da árvore Aqui o outro pé de goiaba Vou encerrar esse aqui E esse aqui Vou cortar um aqui Vou cortar aqui mais para cima um pouco Assim se o galho rachar Embaixo Embaixo tem um corte Não estraga a árvore Agora fazer o corte certo Tem que ter uma declinação Para não segurar a água Para não dar podridão Esse estoquinho também é melhor tirar Fica mais fácil de cicatrizar Fica mais fácil de cicatrizar Fica mais fácil de cicatrizar Então o cabelo Faz como assim Ir atrás Como sobe Como soitas Lipelar Demora As vari800 Mas hast şu tahu A CIDADE NO BRASIL 3,5 19 graus Vamos embora A CIDADE NO BRASIL E 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 voltamos Cheio dos passarinhos Veio um grande espantoso pequeno Esses passarinhos falam também Eles aprendem a falar também Era de estimação Agora tem muito na rua E a CIDADE NO BRASIL E a CIDADE NO BRASIL Agora eu vou descer do carro Eles vão voar tudo Foram para o outro lado Eu trouxe um espinafre em pratinha Só vi um gancinho ali só Cadê o resto? Sai daqui Sai daqui Sai Olha quantas aves aqui Olha quantas aves aqui Isso aqui tudo comendo peixe do lago O patinho selvagem estava aqui Agora não sei onde foi Olha o tanto de pássaro que tem aqui Escuta aí o barulho dos gansos ali Estão aqui Estão aqui 1, 2, 3, 4, 5 O fogo só tem 5 Aqui a flor daquele dia Canta galinho, canta Bateu na árvore Bateu na árvore Ele sempre pula duas vezes Olha os filhotinhos Eu não trouxe comida não Mais tarde Só tem um gancinho só Olha tem dois Eu não tenho Mais Mais Tái Gar错 Pareuta Há Mano Há Está pisando no meu pé Sai do céu do meu pé Sai do céu